E aí galera, beleza? Aqui foi o Lugui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tenho aqui a participação de... Olá Wolf! Olá Marilene, como tem que passar? Olá Marilene. Olá, padrão, beleza? O Wolf aqui serão-vindos a mais um vídeo do canal do Lugui Maravilha. Oh yeah! A gente tá gravando a intro no Games, mas é HG galera. Gravamos uma partida... O Lugui Maravilha é muito bonito. Isso, gravamos uma partida de HG muito épica e fiquem agora com o vídeo. Bora, 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 bora. Tem um cara aqui na frente, tem um cara aqui na frente, Lugui. Já? Tem um cara aqui na frente, ó, Draxcraft. Ei, desgraça. Deixa eu ver. Deixa eu pegar cogumelo. Não, peraí, peraí, tá, minha bússola tá indo em você, pera, pera, pera. Draxcraft. Vem, vem, vem. Parece o nome daquele seu amigo do Drax. Uhum, Drax, viado. Cadê esse cara? Tio, o que que você pegou, Wolfão? Eu tô comendo com o seu jumper, eu vou pular na cara do outro. Ai, mas... Porque eu sempre morro de um... Mano, mas eu vou pular na sua cara, velho. Nossa, eu vou pular na sua cara. Vai dar certo isso não, tio. Aqui o cara, aqui embaixo. Ali, o cara ali, 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 ali. Boa, 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 boa. Ai, tio, caralho. Pá! Ai, ai, ai. Ai, fudeu, fudeu, calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mata essa desgraça. Nossa, velho do céu. Matou, 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 matou. Eu caí na desgraça. Matou, matou. Calma. Você tem bloco? Eu tenho uma crafting table, serve? Não. Ó, vê se consegue... Pera, eu tenho uma picareta, eu vou quebrar aqui. Ah, eu vou pegar grav, eu vou pegar grav. Relaxa, relaxa. Eu tô quebrando, tô quebrando pra você subir aqui. Mano, só tem 30 jogadores, velho. A gente vai ganhar. Nossa, achei que tinha um cara ali em cima, mas era... Aí, bora, 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 bora. Ih, meu Deus. Tão preso aqui. Não, calma, eu tenho picareta aqui, eu tenho picareta. Cara que tinha picareta, eu vou pôr aqui, que bonitinho. Wolf Salvador. Ai, eu odeio quando você me bate. Vai, Wolf. Você quer pegar ou não você quer ruxar, igual um louco? Não, vamos ruxar que nem um louco, mano. Vamos pular aqui. Aí. Você tá me deixando aqui sozinho, né? Falou, Wolf, até mais. Calma, tô. Vou subir, vou subir bonitinho. Aí, eu vou louco. Aqui. O que é? Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Toma umas dirt aí. Acho que vai dar. Não, não vai dar. Tá, tá mirando no Lucas Fera. Pera, pera, pera. Partiu matar o Lucas Fera? Partiu matar o Lucas Fera? Vou lá. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Você vai ser nosso guiador. Bora, bora, bora. Bonde dos Stomper, moleque. Vai, vai, vai. Lembra do bonde dos Stomper? Lembro, mano. Era bruto, velho. Eu lembro quando a gente jogava de torre e tinham dois Stompers e um estompava o outro. Nossa, velho. Eu sempre estompava a cara do Resende. Eu ficava muito puto. Tem o cara aqui. Já vai. Mas o negócio de dar sprint no controle, velho. Ah, mano. É de boa. Ô, tá pega. Aí, tá pega. Olha o locão aqui. Olha o locão aqui. Já foi, já. Já foi. Boa. 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 Ó, aqui tem madeira. Acho que eu vou pegar pra gente. Isso, pega. Tá ali pra frente, o Ivaninho. Pera. Pera, vem madeira. Aí, peguei. Boa. Bora, 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 bora. Puxei, puxei. Ali, pra frente, pra frente. Já matamos um monte, já matamos um monte. GG. Na verdade foi dois só, não foi um monte. Vai, Lugui. Pera, vai, Lohula, vai, Lohula. Bora, 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 bora. Deixa eu ver. Ivaninho, Ivaninho. É esse cara aqui mesmo, velho. Ali. Tá ali já, tá ali já, tá ali já. Aí, pega, 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 pega. Morra. Morra. Boa. Boa, boa, boa. Boa. Nossa, esse cara tem um monte de sopa. Deixa eu ver esse daqui. Quer um frango, Lugui, ó. Meu presente pra você. Oi. Ó, ó, ó. Pra você. Foda-se. Eu vou deixar... Nossa. Olha ele na frente, olha ele na frente. Tem um cara já. Tem embaixo da terra, embaixo da terra. Não tem, 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 Lugui. Atrás da ravina. Meu Deus. Do outro lado da ravina, calma, calma, calma. Vamos empurrar ele, vamos empurrar ele, vamos empurrar ele pra baixo da ravina. Vamos matar... Nossa. Nossa, meu Deus do céu, já fui. Já fui. Não pule em mim. Meu Deus, o cara tá fazendo um iron maroto aqui. Boa. Nossa senhora. Quanto iron, Lugui. Nossa, iron maroto. Já tinha feito, já? Não, tinha. Tem pouco. Vai dar pra fazer duas espadas. Boa. Vou fazer uma espada aqui. Você tem madeira? Tenho, tenho, tenho só. Boa. Joguei, 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 joguei. Aí, boa. Nossa, espada de ferro já é vantagem. GG, mano. Nossa, vou ficar olhando pra cima. Vai que o cara pula aqui, nossa, cara. Aí, boa. Lugui, cara, lá em cima. Mano, você não soa, eu já leio demais, velho. Vai se ferrar, mano. Calma, deixa eu arrumar meu inventário. Tem mais ferro aqui? Ah, só tem mais um, mano. Dois. Lugui, Lugui, Lugui. Vem cá, vem cá. Esqueiro! Vamos ver se vai dropar. Vim. Aí, ele dropou um ali. Você tem azar, você tem azar. Mas já dropei, já dropei, já dropei. Você não quer, não? Não, eu não gosto, eu não sei usar esqueiro. Nossa, noob. Eu me confundo, eu sou burro. Aí, bora. Você pegou a pigareta do cara? Não, eu só peguei esse ferro aqui. Vamos embora. Olha o cara ali em cima, velho. Ah, é onde? Ali, mano. Que susto, velho. Como que você vai subir? No blocão, né, mano? Você tem bloco, viado? Eu tenho mais cinco só, velho. O cara tá ali, o Wolf. Ai, meu Deus do céu, velho. Olha o cara aqui, mano. Eita, pego. Cai tudo aqui, velho. Ai, ele cai, ele cai. Ai, ele quase morri. Cai aqui, cai aqui, cai aqui. A gente tá preso. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Meu Deus, velho. Matou? Ai, eu não consigo chegar naquele cara ali, velho. Tinha que sair daqui. Matei o cara, matei o cara, mas... Calma, calma, calma. Eu fui ser sopa, fui ser sopa. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus, como que eu vou sair daqui? Olha o cara ali, velho. Tem bloco. Calma, Luguin. Calma, Luguin. Calma, Luguin. Calma, Luguin. Ai, desgraçado. Caiu bem na hora. Nossa, velho. Calma, Luguin. Calma, calma, calma. Que merda é essa, mano? Subiu, subiu, subiu. Cadê ele, cadê ele? Cadê ele, cadê ele? Aonde? Ali, pra cá, pra cá, pra cá. Eu vi ele... Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ah, ele tá subindo torre. Ah, não. Ah, eu sou jumper, que delícia. Cuidado aí, Luguin. Ah, você tem bloco, boa. Matei ele, matei ele, matei ele. Cuidado. Falou. Nossa, mano. O cara não morreu, velho. Ah, desgraça. Vem, cara. Não deixa ele subir torre, não, Luguin. Nossa, ele tá botando uns blocos pra atrapalhar, velho. Não deixa ele subir torre, não. Relaxa, 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 relaxa. Tá na mira, tá na mira. Tá na mira. Ai, vem, vem, vem. Dá uma porrada em mim se você conseguir. Ah, eu tô na frente aqui pra mim. Ai, é loucura, é loucura, boy. Ai, meu Deus. Eu vou ficar com fome. Acertei. Nossa, velho. Eu peguei uma espada de madeira no chão. Ai, meu Deus. Eu não consigo acertar o cara, velho. Eu tenho que colocar um fogo nele. Boa. Boa, boa, boa. Ai, ele colocou fogo em muito bem. Ai. Esse cara não morre, velho. Boa, boa, boa. Morreu queimado. Morra. Deixa eu comer essa carne. Quer carne aí? Quero. Tá quentinha? Tá quentinha, não. Tá quentinha, não. Mas pega tudo, ué. Você só me dá coisa crua. Joga fora, joga fora. Meu Deus, eu matou uns 80 naquela ravina agora. Né, velho? Uma hora você entrou no meu buraco e eu falei assim, fodeu. Eu só dei um tapão, o ovo voou pra cima. Daí alguém me isolou pra cima. Eu, então. Eu tentei não te matar. João AK-47. Meu Deus é o Hanildon. Doutor Marcelo. Vixe, é time, velho. Nossa senhora. É time de três, velho. Fodeu, Luguin. Ferrou, mano. A gente tem ferro, velho. Fodeu, Luguin. Nossa. Ai, acho que ele tá na ravina, Luguin. Meu Deus, é a nossa chance. Creeper. Não, não tão, velho. Nossa. Nossa, imagina, velho. Nossa, eu ia ser muito GG. Então, pra lá. Vamos passar aqui a ravina. Ah, então entorre, ó. Então entorre, ó. Ah, de boa. Calma, um... Você tem bloco? Eu tenho 40. Olha, eles não tão nessa. Tem um baú ali, mano. É capaz de ser aquela ali. Ali o cara. Ali, ali, ali. Calma, 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 calma. Calma que ele pode ser isso, Luguin. Calma que ele pode ser isso. Ah, vem em mim, velho. Ele é isso, que ele é isso. Meu Deus, tem três, quatro, cinco. Nossa Senhora. Vamos matar o cara do chão primeiro. Ele não é do time deles, não. Ai, tá fazendo torre. Ah, acho que ele tava com o peitoral. Calma. Ah, velho. Eu vou meter fogo. É, queima o negócio. Queima o negócio. Bula, bula, bula. Shift, shift. O quê? Shift. Meu Deus. Tem um cara aqui. Aqui, Luguin. Cuidado. Atrave você. Atrave você, mata esse cara. Ah, o cara não pegou fogo, velho. Mata esse cara, mata esse cara. Nossa, já foi, já, velho. Ali o cara. Calma, 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 calma. Meu Deus, tem um zumbi aqui, velho. Que merda é essa? Boa, calma. Boa. Agora tô com dois packs de bloco, Luguin. Quer subir lá? Nossa, bora. Manda um pack aí. Nossa, essa torre aí já era, velho. Na moral. Tentei nem ter ali, Luguin. Aonde? Tentei nem ter aqui, ó. Ah, eu tenho isqueiro. Nossa, já era, velho. Zumbi também aqui. Peguei, peguei, peguei. Aí. Boa, boa, boa. Eu tenho maçã, que é? Não, não precisa não, eu acho. Toma aí, tem um monte. Calma. Ó, tem um pack, vamos subir lá. Bora. Boa. Aí, bora. Calma, calma, calma. Tá, o negócio é o seguinte, vamos tentar subir lá. Eu vou subir por aqui, eu acho. Eu vou pela árvore, velho. Ô, zumbi, filha da... Você morreu por zumbi? Não, não, ele só me derrubou. Eu vou tentar subir lá e meter... Quantos blocos é, Luguin, os Tom Perkins? O jumper aqui? O quê? Quantos blocos é o jumper? Que ele estompa? Não faço ideia. Não faz ideia. Mano, eu vou explodir a base... Ai, eu fui puxado, meu Deus. Cuidado, lá, tá subindo, 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 subindo. Relaxa. Relaxa que eu já explodi uma TNT aqui já, boy. Não! Ai! Eu me matei. Você matou? Sou uma anta. Eu sou uma anta. Ah, não, velho. Nossa, tem um fire, Luguin. Tem um fire, meu Deus do céu. Corre, Wolf. Corre que você tá sozinho. Meu Deus. Full Iron versus Wolf. Olha o fire, Luguin. Meu Deus! Vem, vem, vem. O Wolf já era. Wolf já era. GG, Wolf. GG. Ah! Mano do céu. Eu morri igual uma mortadela, velho. Velho. O Wolf morreu, velho. O Wolf morreu no jogo e na vida real agora, mano. Nossa, velho. Eu morri igual um... Mas você não morreu pior do que eu, cara. Eu quero ver como você morreu, velho. Mas, nossa, que raiva de que foram. Não. Cara, a gente precisa treinar mais, velho. Sério. É, eu sou muito, muito ruim. E o Ranildo? 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 Já sabe, né, Ranildo? Já sabe, né? Eu vou bugar você também agora. Cadê o Ranildo? 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 Sabe o que eu vou fazer com esse portal? Cadê o Ranildo? Ali o Ranildo. Nossa, lá que fora. Ai, mano. Esse é o Ranildo, velho. Olha o nome do cara, velho. Ranildo. Não, depois dessa eu vou até embora. Eu vou até embora. Vou até embora. Meu Deus, mano. Eu odeio o Ranildo. Ranildo, se você tá vendo o vídeo do Lugin, eu te odeio. Mano. Eu queria que os seus... Nossa, tem outra torre... Nossa, agora fudeu pro Fueron. Tá cheio de torre, velho. Tá cheio de torre. Mas, enfim. Eu não vou ficar aqui vendo até a vitória do cara, não, mano. Sério. A gente vai treinar. Oof, escreve o que eu tô falando. A gente vai treinar. A gente vai treinar e vai ganhar tudo. Vai ganhar tudo. E a gente vai matar o Ranildo. Vamos matar o Ranildo. Ranildo, eu te odeio. Morte ao Ranildo. Então é isso. Falou, Oof. Até mais, brother. Galera, deixa um like porque eu e o Oof vamos se tornar os assassinos do século XXI. A gente matou bastante, Lugin. A gente matou bastante. A gente teve uma hora que a gente ficou trapado na caverna. E arregaçou, velho. Mas torre, mano. É escroto, tá ligado? Torre. E o Ranildo? Não, eu não vou falar. Eu devia ter metido porrada no Ranildo. Mas eu quis fazer a gracinha e botar TNP no Ranildo. Eu quero ver como você morreu depois. Nem beija. Ah, tchau. Beijo.